Música Chegou a hora do esporte, o Jociano já está aqui, boa tarde Jociano, vamos começar aí falando sobre a Votopranguense, sobre o CAV aí Sub-20 que está brigando lá pela uma vaga no G4, né Jociano? É isso mesmo Luciano, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a primeira edição do TVU Jornal. Antes, um pouquinho antes de falar do Sub-20, falar do profissional, tem treino agendado aí segundo o cronograma passado pela diretoria do CAV. Para hoje à tarde, na Arena, o time principal da Votopranguense segue se preparando aí para a Copa Paulista. Agora falando do Sub-20, o time comandado aí pelo técnico Ailton Modesto, depois de três vitórias consecutivas aí no Campeonato Paulista da primeira divisão, agora mira, como você falou, entrar no grupo dos quatro melhores do grupo, Luciano. E não está muito difícil não, a Votopranguense está hoje na oitava colocação, apenas dois pontos do segundo colocado. A Votopranguense tem três jogos pela frente aí, o campeonato vai ter uma folga, uma paralisação de 25 dias no mês de julho. E antes aí dessa pausa na competição aí, o técnico Ailton espera que nos próximos três jogos, o time conquiste pelo menos sete pontos, né? Tem jogo já no sábado contra o Sertãozinho fora de casa, está aí a expectativa aí do time da Votopranguense, que está embalado no campeonato aí, está vivendo uma boa fase, conseguir terminar aí essa primeira parte da competição entre os quatro melhores. Segundo o técnico Ailton, sete pontos, deixaria o time ou na segunda ou na terceira colocação. E ainda essa semana aí a gente vai acompanhar aí os preparativos da Votopranguense para o jogo de sábado. E hoje à noite, o Cavinho vai até Gastão Vidigal, faz um amistoso lá, mas o técnico Ailton não deve usar aí a maioria dos titulares, o pessoal está bem desgastado aí com jogos, a sequência de jogos bastante exaustivos. Luciano? Isso aí, Luciano, agora falando sobre campeonato brasileiro, o Palmeiras se deu bem ontem e hoje tem rodada, né? Rodada continua, melhor. Exatamente, o Palmeiras cumpriu o planejado aí, venceu o América Mineiro, o América Mineiro lá embaixo na tabela de classificação, o Palmeiras venceu com gols aí do Gabriel Jesus e se mantém agora com um pouquinho de folga na liderança do campeonato brasileiro, foi a 22 pontos, pelo menos até quinta-feira, né? O Internacional joga na quinta, está na segunda colocação com 19, Luciano. E se fizer um bom saldo de gols aí, pode até retomar a liderança, mas o ataque do Palmeiras está muito bem, é o melhor ataque do campeonato. Passar rapidamente aqui os jogos de hoje do campeonato brasileiro. Chapecoense e Atlético Paranaense, Ponte Preta e Cruzeiro, Botafogo e Figueirense, Santa Cruz e Flamengo, Fluminense e Santos jogam às 15 para as 10 da noite, mesmo horário de Atlético Mineiro e Corinthians. Amanhã jogam o Grêmio e Vitória da Bahia, São Paulo e Esporte Recife, 9 horas da noite e fechando a rodada, o jogo que o palmeirense vai estar de olho aí, Coritiba e Internacional. Luciano, só para terminar, pessoal, de olho aí em duas competições internacionais que estão acontecendo aí, começar falando da Copa América do Centenário, Argentina classificada para a final da competição, venceu os Estados Unidos, uma goleada aí, 4 a 0. E o outro jogo aqui está marcado para hoje à noite, a outra semifinal, Colômbia e Chile jogam às 9 horas da noite. E ainda falando de futebol internacional, pessoal que gosta de ver a bola rolando aí, hoje à tarde tem jogos da Copa, da Eurocopa, né? O campeonato está acontecendo lá na França, com as principais seleções aí do velho continente. E hoje tem definição do grupo de Portugal, Portugal joga a partida marcada para 1 hora da tarde, daqui a pouquinho joga contra a Hungria e no mesmo grupo e no mesmo horário, Áustria e Islândia. E também, um pouquinho mais tarde, às 4 horas, a definição também do grupo é Suécia joga contra a Bélgica e a Itália joga contra a Irlanda, encerrando aí a fase de grupos da Eurocopa, Luciano. Joceno, muito obrigado então e até amanhã. Até amanhã. Tchau.